Bom, estou experimentando hoje uma bicicleta elétrica, né? Uma bicicleta que, poderia dizer, faz parte do programa de sustentabilidade. Muito interessante, ela é bastante leve, né? Então, para quem efetivamente não tem muita familiaridade com as bicicletas, esse é um conceito muito interessante. Não tem emissão de gases poluentes, é uma bicicleta verde, a gente poderia dizer. E eu resolvi fazer algumas voltas com ela, utilizei-a por meia hora, para exatamente testá-la e saber dos benefícios. Gostei muito, acho muito interessante. Apenas o comentário, se o objetivo é fortalecimento muscular de pernas, não é uma bicicleta adequada, é outra proposta. Mas é muito interessante. Tá bom, pessoal? Fica aí a dica, hein? Um beijo. Eu imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul. Vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um bar com a vela branco navegando. É tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião. Posso aí grenar, tudo em volta, colorindo.